Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer coxa de frango na airfryer e vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu coloquei sal temperado, orégano, vinagre e maionese. Eu usei esse daqui, ó, que é da Ajinomoto, tá? Eu gosto muito desse pra temperar frango. Agora aqui é só misturar mesmo e depois eu vou mostrar como eu vou fazer na airfryer. Aqui eu tô usando essa tabinha de carne aqui pra colocar a gradezinha em cima. A gente sabe que vai pingar aqui, né? Então não vai escorrer ou se eu for carregar até a fritadeira, não vai pingar no chão. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a lavagem dessas grades aqui, tá? Essas coxas aqui, elas são bem grandes, tá gente? Ó, quase o tamanho da minha mão. Uma dessas aqui. Caberia até mais se eu colocasse aqui, tá? Mas eu quero colocar bem separadinho como eu vou colocar as duas grades, aí o calor passa dessa pra outra também. Vamos aqui pra fritadeira. Eu não aqueci ela antes de utilizar, tá? Vou colocar aqui o coletor de gordura. Vou colocar essa daqui bem em cima. E essa aqui eu vou colocar na do meio. Ó, dá bem certinho, ó gente. Tem espaço sobrando aqui pra colocar. E são pedaços bem grandes, tá? Vou ligar e vou colocar no frango, mas vou aumentar aqui a temperatura. Ó, vou fechar. Ali fala que é 40 minutos, então em 20 minutos eu vou trocar as grades de lugar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó gente, só pra avisar vocês, eu vou deixar a playlist de todos os vídeos que eu fizer dessa fritadeira. Aqui no primeiro comentário vai tá o link da playlist. Vou deixar aqui na descrição e vai aparecer agora aqui em cima, tá? Pra assistir aos vídeos quando chegarem, tá? Sempre que eu for fazer um vídeo novo, eu vou colocar nessa playlist. Eu vou fazer todos os vídeos separadinhos, cada assunto um vídeo, pra não ficar às vezes muita coisa num vídeo só. E aí vocês acabam não achando, tá? Porque às vezes vocês querem ver se deu certo fazer o bolo, mas o bolo tá lá no vídeo da galinha frita. E aí fica ruim. Então eu vou fazer cada vídeo separado e vou colocar tudo na mesma playlist, tá bom? Ó gente, falta 21 minutos pra encerrar. Então eu já vou abrir aqui, porque eu vi que ele já tá começando a ficar bem dourado. E eu vou trocar de lugar as grades, tá? Olha essa aqui de cima como tá. Essa aqui tá assim, ó. Vou colocar ela pra cima. E essa aqui eu vou colocar aqui embaixo. Vou deixar aqui mais uns 10 minutinhos e depois eu vou virar elas, colocar a parte de baixo pra cima, tá? Porque de repente embaixo não tá tão dourado assim. Aí eu mostro pra vocês. Ó gente, falta 8 minutos e eu vou abrir pra ver como tá. E vou virar elas também. Elas já tão bem fritinhas, ó. Vou ver se precisa virar. Vou colocar essa em cima. Vou deixar essa embaixo. Quando encerrar o tempo eu volto aqui com vocês. Ó gente, já encerrou aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. Se vai precisar mais tempo ou não. Esse daqui é o maior pedaço, ó. E ele já tá cozido aqui dentro, ó. Tá pronto. Então nesse tempo que ela mesmo coloca de 40 minutos, dá pra fazer. Eu fiz 7 pedaços de frango. E eram pedaços bem grandes, tá? E já estão prontos. Vou mostrar o outro ali pra vocês. E aí Olha só como ficou. Ficou bem douradinho. Aprovado, gente, tá? Perfeito. Aqui tava com 180 graus, né? Ou 185. Mas eu coloquei 200 graus, tá? Esse frango eu fiz a 200 graus por 40 minutos. Vou mostrar aqui agora como ficou a gordura lá dentro. Olha só, gente. Saiu bastante gordura, ó. Ficou tudo aqui no coletor de gorduras. Depois eu vou mostrar como eu vou lavar as grades e o coletor pra vocês. Eu vou acender a luz pra ver se dá pra ver melhor lá dentro como ficou sujo. Ó, lá no fundo... Tem algumas gordurinhas respingadas, ó. É pouca coisa. Embaixo aqui não tem nada de sujeira. Mas é as laterais. E na portinha um pouquinho, tá? Vou mostrar a portinha aqui pra vocês. Ó, gente, fica um pouquinho respingado. Mas isso daqui não tem jeito. É limpar logo depois que utilizar. E daí vai mantendo sempre limpo. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí